Ei, 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 novinha! Pois fica empinadinha, passa tudo que eu mando e agora é salvador! Empina, empina, empina! Empinadinha, empina, 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 empina! Empinadinha, cuida do novinha pra não ficar sozinha! Empinadinha, empina, 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 empina! Empinadinha, empina, 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 empina! Empinadinha, empina, empina, empinadinha! Sem sombra de dúvidas é o melhor som da manhã! Bota pra Godão, ponto nele! Ei, 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 novinha! 07134977640 07191378420 Serve Produções, chega mais, chega não! Eu tô trazendo a nova onda que geral vai chamar Até pra novinha que eu vou te ensinar! Jovem a mão no meu carro e depois você limpe encerra Faça tudo que eu mando pra não perder aiot eres! Eu tô trazendo a nova dança que você vai chamar P Whenedy para a novinha para te ensinar Já já eu vou te ensinar Jovem a mão no meu carro e depois você limpe encerra Música Cuidado novinha Pra não perder a linha